Quisera Deus Quisera Deus Aquele mundão de Deus Criando asas pra voar Mãos carejadas que o inverno partiu Não me abalou, não impediu De muitos sonhos eu plantar Hoje eu sigo trilhando, desvendando outros caminhos Mas mantenho o carinho que por lá eu sempre tive Embora sendo um peixe fora d'água Eu não motivo a mágoa, a esperança sobrevive No trem da vida cicatrizei as feridas Meu remo fiz de arueira Revestido de amor e muita fé Eu vou seguindo até Deus Fechar minha porteira Lá ia eu, lá ia eu, lá ia eu Naquele mundão de Deus Criando asas pra voar Mãos carejadas que o inverno partiu Não me abalou, não impediu De muitos sonhos eu plantar Lá ia eu, lá ia eu, lá ia eu Naquele mundão de Deus Criando asas pra voar Mãos carejadas que o inverno partiu Não me abalou, não impediu De muitos sonhos eu plantar Lá ia eu, lá ia eu Mãos carejadas que o inverno partiu Mãos carejadas que o inverno partiu Mãos carejadas que o inverno partiu